E o lave? Traf, 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 traf por aí. Try there, try there... Aaaahhh... 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 Aaaahhhh... Aaaahhh... Aaaahhh... pobl Acioar! Åihhh... Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Ok, tudo bem Ah 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 Boa! Boa! Agora, para passar. Boa! 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 Vichu! Vichu! Vichu, Vichu, Vichu pichu! Vichu! Vichu! Pirae, por aqui você vai chegar! Um! Aqui vai, aqui vai! Aqui vai pirae! Umbae! 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 E aí E aí E aí E aí Bechoo 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 Bochê Bechoo Bochê Dora Bechê 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 Oh Bechê 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 Bochê Bechê Bechê Doh Bechê Where are you aqui está? Como está aqui? Sim O cara vai ser que não está sofre Acha! 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 Aqui! 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 Sof!